Fala galera, beleza? Felipe Cruz aí, mais um vídeo pra vocês e a partir desse vídeo, nos próximos eu vou estar tratando de um assunto que é bem importante eu julgo na verdade que esses próximos assuntos vão ser os mais importantes pra você se planejar e começar a estruturar a sua dieta pra você começar a estruturar o seu plano de como você vai atingir os seus objetivos, de como você vai buscar os resultados que você almeja então eu preparei aqui um quadro branco com algumas informações que eu acho relevante e eu preparei aqui uma linha de raciocínio que eu vou seguir eu me baseei num vídeo do Matt August, que é um youtuber norte-americano, ele é bodybuilder profissional já há muito tempo eu aconselho muito, eu estava falando de fontes de informação mais cedo, aconselho muito que quem tem um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de interesse eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, então dei uma acessada que vale a pena no material, é bem interessante então me baseando nisso eu preparei esse esqueminha aqui, que é no nível de relevância de cada assunto que eu vou abordar em cada vídeo sendo que o primeiro vídeo eu vou tratar de balanço energético, que é o que eu julgo o mais importante dos assuntos pra você planejar a sua dieta é basicamente tratar das calorias que a gente consome, seguido de macronutrientes e fibras, depois micronutrientes, água, essas coisas quando comer, que é o meal timing, quando você vai fazer as suas refeições, tem gente que costuma perguntar bastante sobre quando que eu posso, quando que eu devo parar de comer e tal, é um assunto menos relevante e por último e bem menos importante, que vai representar a menor parcela aí do seu resultado, vai ser a suplementação então a gente vai começar falando de balanço energético e eu espero que vocês aproveitem aí então o primeiro assunto que a gente vai tratar aí dentro do balanço energético é as calorias o que são calorias e como elas vão funcionar aí na hora de você planejar a sua dieta caloria é uma unidade de energia, a gente vê um pouco disso na escola, no colégio que quando a gente estuda termodinâmica, que caloria é uma unidade de energia então quando a gente está ingerindo alimento, alimento que contém calorias a gente basicamente está colocando uma fonte de energia pra dentro do nosso corpo que a gente vai usar pra exercer aí as nossas atividades diárias e poder manter aí um bom funcionamento do nosso organismo então caloria é uma fonte de energia, isso é bem explicado por termodinâmica e agora eu vou falar um pouquinho sobre as calorias de cada macronutriente que a gente vai ingerir ao longo do nosso dia ao longo do planejamento da nossa dieta então basicamente a gente tem aí proteínas, carboidratos e gorduras uma grama de proteína são 4 calorias, uma grama de carboidratos são 4 calorias e uma grama de gordura são 9 calorias então a gordura ela é caloricamente mais densa que os outros macronutrientes mas ela também satisfaz mais e ela não deixa de ser uma coisa muito importante que quando eu for falar de macronutrientes eu vou ressaltar bem a importância das gorduras na nossa dieta o próximo fator que vai ser levado em conta aí é o seu TDEE ou Totally Daily Energy Expander do inglês e traduzindo pro português é o total de energia que você gasta por dia nas atividades que você faz e enfim, o quanto o seu organismo gasta de energia por dia quantas calorias você gasta por dia e isso aí tem alguns fatores que a gente leva em conta como nossa taxa de metabolismo basal que é basicamente o quão rápido ou não é o seu metabolismo o nível de atividade física se você é uma pessoa bem ativa e pratica esporte todo dia três vezes por semana enfim, o quão ativo você é atividade subconsciente que é atividades mais normais que a gente nem leva em conta mas que no final das contas a gente tá queimando calorias sei lá, digitar no computador, coçar o cabelo enfim, coisas bem pequenas que no final das contas acabam somando um pouco no total de energia que a gente gasta por dia e o efeito térmico da comida toda vez que a gente ingere alimento o nosso corpo vai passar por uma série de processos de digestão e tal pra que você possa digerir aquele alimento então isso exige um certo gasto calórico você provavelmente já sentiu isso alguma vez que quando você come muito o seu corpo começa a esquentar e isso é devido a esse efeito térmico que o alimento tem no nosso corpo quando a gente ingere ele pra que você possa calcular esse número essa sua taxa basal enfim, quantas calorias você queima por dia existem alguns artifícios que você pode usar o que eu recomendo que você comece fazendo é digitar no Google calculadora de calorias ou calorie calculator que você pode achar alguma coisa em inglês e colocar lá os seus dados idade, peso, altura, nível de atividade física e lá vai te dar um número enfim, esse número ele não é muito preciso afinal de contas cada indivíduo é diferente o Google, a calculadora lá não pode saber exatamente como você é enfim, como seu metabolismo funciona então ele vai te dar um número que é mais ou menos o que você gasta e através desse número você vai trabalhar ele ao ponto de descobrir o seu verdadeiro número então vamos supor que você tem mais ou menos 70 quilos e o seu número lá deu mais ou menos 2 mil calorias você queima mais ou menos 2 mil calorias por dia segundo aquela calculadora você vai pegar esse número como base e você vai usar os números que eu passei anteriormente de quanto que equivale uma grama de carboidrato, gordura e proteína e vai começar a criar o hábito de ler rótulo de alimento que você está ingerindo de preferência saber o quanto você está comendo porque uma coisa que é é fato hoje em dia que as pessoas não tem a menor ideia do quanto elas estão ingerindo elas fazem ali uma estimativa acho que estou comendo mais ou menos isso é ideal que para você descobrir o seu número com precisão você trabalhe com base no número que a calculadora te passou só que você comece a testar ele na prática com exatamente o que você está ingerindo então você vai lá vou ingerir aí 100 gramas de carne moída você vai lá e você pode pesquisar no Google ou em outros lugares quanto que vale 100 gramas de carne moída e aí você vai colocar isso no papel ou enfim, num bloco de notas e no final do dia depois de contabilizar tudo que você ingeriu você vai saber quanto você consumiu aquele dia eu sei que é um pouco chato e vou ter que ficar aí pensando em tudo que eu estou consumindo é por um período breve de tempo só para que você possa começar a manjar mais de como calcular como você traquear o seu intake calórico do seu dia então é bem importante que você tenha uma precisão razoavelmente alta para que você consiga descobrir o seu número essencialmente então através desse número que eu falei antes vamos supor que deu 2 mil calorias você vai começar se o seu objetivo é ganhar peso você vai começar a consumir mais de 2 mil calorias e se o seu objetivo é perder peso você vai começar a consumir menos de 2 mil calorias por dia e ver o quanto isso reflete na balança você vai trabalhar mais ou menos assim se você tem aqui a sua taxa de calorias gastas por dia de 2 mil calorias se você quer perder peso você precisa fazer o que eles chamam de cutting que é você diminuir a quantidade de calorias que você está ingerindo no caso entrar num déficit calórico e o recomendado é que gradualmente você vá chegando próximo de 500 calorias de déficit isso não é direto, isso não é direto de um dia para o outro é normal, sei lá começa com 1.800 depois que seu corpo vai se adaptando 1.700 1.600 até chegar nesse número aqui se você quer o outro lado da moeda se você quer ganhar peso as pessoas fazem isso normalmente quando querem ganhar massa muscular você vai fazer um bulking que é você ter um excedente calórico e na mesma linha excedendo 500 calorias gradualmente acrescentando nesses 2.000 até chegar em mais ou menos 2.500 então é mais ou menos assim que funciona e existe um número médio de quanto você ganha quanto você perde que é de mais ou menos a cada 3.500 calorias você ganha uma libra ou perde uma libra de peso uma libra é mais ou menos 0.455 gramas se você quiser fazer aí a conversão é que a maioria dos vídeos que eu assisto e que eu recomendo que as pessoas assistam são norte-americanos e lá eles usam as libras então às vezes é bom se habituar mas isso aqui não é uma regra isso não é válido porque cada um é cada um o metabolismo de cada um é diferente e isso não entra nenhum fator hormonal que é bem importante nessa hora de ganhar e perder peso então isso daqui também é só uma estimativa não quer dizer que a cada 3.000 calorias de déficit você vai perder uma libra ou a cada 3.500 calorias de excedente você vai ganhar uma libra então só como base mesmo e claro, que nem eu falei antes esse número aqui pode ser que não seja o seu e se não for o seu você vai descobrir através disso pode ser que o seu número seja um pouco mais do que isso e se você começar num déficit muito grande você vai começar a perder peso muito rápido o que não é uma coisa muito boa porque você começa a perder massa magra junto enfim, é legal que você mantenha o máximo de musculatura possível para que o seu corpo se mantenha aí sempre em estado de queima de calorias ou se você quer ganhar peso pode ser que você esteja equivocado com esse número e você não esteja ganhando nada e acabe até perdendo então é por isso que é importante você traquear certinho os seus nutrientes que você está ingerindo ler os rótulos dos alimentos pesar um ou outro prato que você está consumindo para que você possa aos poucos ali eu acho que em torno de duas semanas fazendo isso você consegue uma estimativa legal para que você saiba a sua taxa de calorias que você gasta por dia e que você consiga aí estruturar direitinho qual que é a sua meta ganhar ou perder peso em geral o pessoal costuma me perguntar mas eu quero ganhar massa muscular enquanto eu perco gordura isso não é muito possível pelo menos não para a maioria das pessoas existem algumas poucas exceções em que isso vai se aplicar que é de quem acabou de começar a treinar não importa o que a pessoa faça não importa o quanto ela levante se é pouco ou se é muito ela vai ganhar massa muscular você deve ver aí seus amigos que começaram a malhar ontem e rapidinho o cara já está colocando bastante músculo rapidinho o cara está forte só que isso é um pico que tem e de repente para e vira uma coisa mais lenta e gradual nesse período em que a pessoa é nova na academia começou a malhar agora é normal ela ganhar massa muscular e ao mesmo tempo ela consegue perder gordura então é um dos casos que isso acontece ou outro caso é se você estiver usando algum tipo de droga algum tipo de anabolizante ou enfim algum sintético que não é natural você vai conseguir aí o resultado que você quiser eu não recomendo e vai fazer muito mal para o seu corpo mas claro o corpo é seu você faz o que quiser mas são os casos em que isso se aplica em geral ou você ganha massa muscular com o bulking e junto com essa massa muscular normalmente você ganha um pouquinho de gordura também então por isso que esse excedente não deve ser muito agressivo para que você não acumule tanta gordura ou você perde gordura e junto com essa perda de gordura você vai perder um pouquinho de massa magra também um pouquinho de músculo e é por isso também que não deve ser uma coisa muito agressiva para que você não perca muita musculatura junto com o seu cutting eu aconselho que você primeiro faça uma limpa na quantidade de gordura que você tem no seu corpo então que você baixe o seu percentual de gordura para depois ganhar massa muscular e isso eu vou explicar mais para frente o porquê mas tem muito a ver com as nossas células de gordura que a gente tem no corpo e tal como manipular isso ao ponto de otimizar os nossos resultados então é isso galera eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e te ajude a começar a estruturar a sua dieta nos próximos vídeos eu vou falar sobre os assuntos que eu falei lá no começo que eu vou tratando um a um e enfim, a gente está junto nessa qualquer dúvida estou aí se achou útil dá um like aí no vídeo se inscreve no canal e compartilha com seus amigos valeu!